Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 3 de janeiro, hoje é quarta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania. E é muito bom estar aqui com você, partilhando o nosso Santo Evangelho, já nesse comecinho aí de 2024, desejando muitas bênçãos neste ano e a presença de Deus sempre conosco, através também da sua palavra. Iniciemos a nossa partilha de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está em João, capítulo 1, os versículos do 29 ao 34. O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem, que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Aqui nós vemos que cena mais linda, né? São João Batista vê Jesus se aproximando dele e diz, Esse é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele diz para todo mundo, esse é o Filho de Deus. É dele que eu estava falando. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E é esse que Deus me enviou para dar testemunho, né? Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Foi com ele. Foi ele que eu batizei nas águas do Rio Jordão e que o Espírito Santo desceu em formato de pomba. Então, que bonito a gente ver João dando testemunho de Jesus. Ele diz, não sou eu que eu diminua para que ele cresça, né? Eu não estou aqui para ganhar luz, holofote, nem nada disso. Eu estou aqui simplesmente para dizer que é ele. E eu estou fazendo o que Deus me mandou. Ele é o Cordeiro de Deus. João nos indica Jesus. João nos mostra que, além do batismo de conversão, É necessário receber também o batismo do Espírito Santo. E hoje nós recebemos este batismo quando nós recebemos o sacramento, né? Então, que nós possamos fazer valer a pena. Fazer valer este batismo que nós recebemos do próprio Deus, né? Que o Espírito Santo, infundido em nós, possa brilhar. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que acompanhou conosco este vídeo. E eu te peço dois favores no finalzinho deste vídeo. Deixe o seu like para ajudá-lo. E também inscreva-se aqui no nosso canal, se você está acompanhando com a gente e ainda não é inscrito. E se esse conteúdo foi precioso para você, compartilhe com outras pessoas. Assim a gente vai continuar evangelizando e levando a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus te abençoe.